Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou aqui pra comunicar uma mudança que vai acontecer nesse canal muito importante nas próximas semanas que vai mudar o canal pra sempre. Se você me acompanha no YouTube há muito tempo, sabe que eu jogo NBA 2K e gravo NBA 2K há mais de 10 anos. Desde 2012 eu tenho meu canal e sempre fujo de NBA 2K e de vez em quando eu posto vídeos e carreiras de outros esportes, certo? Mas há dois anos atrás eu assinei um contrato com a NBA Brasil e eu passei por um treinamento muito bom com eles e acabei virando comentarista de jogos oficiais da NBA. Então hoje eu comento através da NBA Brasil, já comentei pela TNT, comento também pelo Prime Video, as rodadas da NBA e participo de outros programas e lives da NBA e do Prime Video também. E o meu trabalho com a Twitch, onde eu passei a fazer lives regularmente no último ano. Pula, Faria! Faria! Pula! Faria! Pula, Faria! Pula, Faria! Paraja! Caralho, cara! Olha! Nossa vita! Que da dutrl! E a gente passa aí, cara! E o Jota Plays Também tem me tirado muito tempo do YouTube e isso também tem atrapalhado a postagem e a constância de vídeos aqui no meu canal. E as últimas carreiras você sabe que estão sendo basicamente jogadas no Ao Vivo na Twitch, o meu editor corta e posta aqui no YouTube. E por causa disso, depois de muita conversa, eu resolvi que não só as carreiras vão ser postadas aqui, como você já conhece, bem editado, daquela forma que você já gosta, mas outros conteúdos que também acontecem nas minhas lives da Twitch, eu vou postar aqui nesse canal principal do YouTube. Anônimo mandou 5 reais. Jota jogadas. Gostaria de parabenizar pelo seu sucesso. Continua negando o Goguti. Desse jeito, eu criei o SBT. Imagina se eu fico doando caneta no início. Ia ter uma TV Cultura agora. Cobra até sacola. Então nós teremos aqui uma chuva de conteúdo, né? Teremos aí um, dois, três, às vezes até mais vídeos por dia de conteúdos que a gente assiste e joga na live. Então, para começar, teremos muito react, né? Então, quando assistir alguma coisa muito boa, vou postar por aqui. Quando assistir vídeos da NBA, vou postar por aqui também. Quando assistir coisas curiosas, coisas engraçadas, coisas de viagem, de comida, um monte de coisa aí da Cultura Pop que a gente tem assistido na live e a galera gosta muito de ver os meus reacts, eu vou postar por aqui. Quando eu jogar outras coisas também, além de jogos de esporte, quando eu jogo jogos de história, jogos de terror, o GTA de sexta que a gente joga aí todas as sextas-feiras há mais de um ano. Se você já curtiu, você sabe do que eu estou falando. Muito conteúdo maneiro para sair aqui no meu canal principal. Isso é um vídeo às vezes curto, às vezes médio, às vezes longo. Enfim, a gente vai brincar com esse conteúdo e eu quero levar vocês do YouTube para a minha live da Twitch que acontece todos os dias a partir das 5 da tarde. Quer dizer, não todos os dias, mas é sempre que eu consigo fazer a partir das 5 da tarde. Calma, eu não estou falando que o canal vai morrer. Eu não estou falando que a carreira que você gosta vai acabar. Porque o NBA 2K vai continuar, o Mike Carrey vai continuar, a carreira treinador vai continuar e a carreira também jogador no Brasileirão vai continuar esses vídeos bem editados da forma que você já conhece. Mas o que vai acontecer é que o canal vai começar a andar com o meu conteúdo como se fosse uma televisão. Tudo que eu assisto, eu vou postar aqui. E como prêmio, como bônus, eu quero avisar vocês que agora, como influencer da NBA, eu posso falar assim há dois anos já, eu vou começar a postar nesse canal conteúdo relacionado à NBA. Quando eu der minhas opiniões, quando eu analisar alguma coisa, quando eu comentar alguma notícia, alguma coisa curiosa que aconteceu com a NBA, vou postar no canal. Os playoffs estão chegando, então na live eu vou analisar os confrontos dos playoffs, eu vou analisar a conferência leste, a conferência oeste, os duelos, os prêmios, os prêmios individuais, os prêmios de equipe, tudo que acontecer relacionado aos playoffs, quando eu comentar na live, vai virar vídeo. Então, já imagina, quando tiver um confronto Celtics-Miami, eu vou comentar na live e vai virar vídeo aqui para você curtir se você não conseguir me acompanhar no ao vivo. Mas caso você queira me acompanhar no ao vivo, vou deixar o link aqui na descrição da minha live, só você pesquisar lá, JJJogadasTV, ou segue direto no link que está aqui na descrição para você curtir a minha live ao vivo, a partir das 5 da tarde, para você participar, você pode participar com o seu comentário, com a mensagem de voz, enfim, de várias formas da nossa live. E se você não curte assistir uma live, mas curte o YouTube, mas quer resenhar, tem também a nossa comunidade lá no WhatsApp. A comunidade do WhatsApp está reunindo a rapaziada aí do meu canal que gosta de comentar as rodadas da NBA, rodada do futebol, quer resenhar o dia inteiro, a galera tem comentado lá no chat do WhatsApp. Então, vou deixar o link aqui também na descrição para você participar. Todas as minhas redes sociais ali no YouTube estão aqui embaixo também. Twitter, Instagram, TikTok, tudo que você quiser participar para você seguir o meu trabalho por aí. Só você clicar aí e seguir, beleza? Então, esse era o aviso que eu queria dar para vocês. Eu acho que essa é a mudança mais radical que eu vou fazer na minha vida e no meu canal que eu tenho desde 2012, que eu zelo muito, eu gosto muito do canal, eu nunca pensei em parar o YouTube, mesmo agora trabalhando com a NBA, mesmo com a live, que tem sido bem legal de fazer. Eu fico mais de 5, 6, 7 horas ao vivo. Enfim, eu nunca parei de pensar no YouTube e às vezes eu acho que eu vacilo demais com vocês, porque tem muito conteúdo que eu faço lá que eu não consigo postar aqui. Então, sempre que eu vou postar um vídeo aqui, é sempre de NBA2K. e às vezes eu jogo NBA2K lá, tem dias marcados para a gente jogar, e aí os vídeos vêm para cá, bem editados. Agora, eu tomei a coragem de postar todos os vídeos e todos os conteúdos que a gente vai jogar, assistir e comentar no ao vivo. Então, vocês não perdem por esperar. Esse canal aqui vai ficar bastante movimentado a partir de hoje, e eu espero que vocês gostem, beleza? Vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar um confere aí nos links. Não esquece de seguir lá na Twitch para você participar desse conteúdo ao vivo. Nos vemos lá. Valeu. Fui. Olha essa câmera foda. Câmera foda. O que? O que? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É suave, porra. É suave pra caralho, é suave. Não, eu to não pegava, meu irmão. Caralho, esse que foi esse meme, mano? Esse que foi esse meme, mano? Jota, Jota. Jota, não. Jota. Jota. Um, dois, três, patilhão. Você vai morrer. Caralho, eu vou de base, eu vou de base, irmão. Eu vou de base, irmão. Eu vou de base, irmão. Caralho, eu vou morrer. Caralho, Hamilton, filho da puta. Tranquilo, fica junto, fica junto. Isso, 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 caralho. Vai se fuder, Hamilton, aqui é Brasil, viado. Vai no meio da pista, meio da pista, meio da pista, meio da pista. Fica aí. Não pode ganhar. Não vai pra mim. Fica aí. Isso, isso. Fecha aí. Isso. Fica aí. Caralho, com emoção. Caralho, meu Deus do céu. Vamos desmaiar aqui. E aí, Hamilton? Tá em choque, Hamilton? Chegou outro preto da Fórmula 1, hein? Filho da... Ah, ele jogou pra cima de mim. Que canalha. Caralho, que susto. Porra, esse áudio tá muito alto. Moleque, o susto que eu tomei foi histórico. Caralho, o susto que eu tomei foi... O áudio tá muito alto, mano. Meu Deus do céu, mano. Tchau. Tchau, tchau.